Fala, família de pescadores! Bem-vindos a mais um vídeo, hein? Então, segue junto aí conosco, porque hoje promete, hein? Eu tô com uns caras aqui, tem cara de ser pé quente, né? Tem cara de ser pescador. E será que pescador tem cara? Tem, cara, quando é pescador, você olha no cara, você já percebe. Sou fredor! Eu tô com os amigos aqui do canal, chegaram ontem. Nome? Josemar. Josemar, Paulo, Antônio Bug, Antônio Bug, vocês são de que cidade? Nós somos de Mauá, São Paulo, na região do ABC. Mauá, São Paulo. Andaram quantos quilômetros para estar aqui em Cardoso? 610. 610 quilômetros. Sabe onde eles estão? Hospedado na Fazenda Santa Lourdes, que eu sempre falo para vocês. E aí, gostaram do local? Nossa, muito bom. O atendimento? Atendimento 10. Aí, ó, tudo excelente, né? E nós estávamos conversando, aí ele falou, Joab, mostra uns pontinhos para nós. E eu já estava saindo para pescar. Ligou na hora certa, mandou mensagem na hora certa. Eu mandei para ele, quando nós começamos a conversar, eu falei, não, eu tô indo lá para o Rio Turbo, quer ir? Aí ele falou, bora? Então vamos, então. Estamos aqui hoje no Rio Turbo, vamos fazer uma pescaria lá. Os bambuzão estão ali no carro, tá? Eu vou tentar pegar uns piaus sul, mais para frente. Se não der piaus sul, vou bater uns tucunaré, eles vão ficar nos tucunaré, né? Isso. E é isso aí. Você que está assistindo aí, Joab, como que eu faço para conhecer Cardoso? Fazenda Santa Lourdes, sempre falo aí para vocês. Liga lá, tem três opções. Ele está na casa, na beira do rio, né? Está quase pescando na área. Está quase para jogar lá. Está quase para jogar. Então, tem essa casa, tem a fazenda, se você for vir em uma equipe bem grande, né? Em uma família bem grande, entre amigos. Pode até, até 20 pessoas você pode trazer tranquilo que tem onde ficar, tá bom? E tem essa casa onde ele está ficando, que é menor. E tem a área de campo, que tem internet, tem luz, tem energia nessa área de campo para você que gosta de acampar. Então, não perca tempo, não. Liga lá na Fazenda Santa Lourdes e conversa com a Júlia Pontes Bordes e agenda um dia para você estar vindo conhecer a gente. É isso aí, né? Beleza, Joab. Tem alguma coisa para falar? Não. Você quer pescar, né? Para nós foi um prazer encontrar o Joab aqui. Nós acompanhamos ele já há muito tempo pela internet e a gente vê que é um cara do bem. Sempre fala alguma coisa assim que a gente fica até emocionado, porque é um cara que é um cara do bem. Você vê? Ele se disponibilizou e está dando essa força para nós aqui. Isso é muito legal. Tamo junto. Então tá, Paulo Joab. Vamos pescar hoje, né? Vamos ver se a gente acerta aí. É isso aí. Bora lá. Segue a gente aí. É isso aí, né? Vamos ajeitar aqui o ponto. Ó. Milim, tá? Milim azedo. Sempre mostro aí para vocês. Uma boa isca para piar o sul. Para cucaranha, piapara. Olha só. Isso aí que é... Quem é pescador de ceva sabe, né? Carangueja não tem para ninguém. Olha só. Se tem peixe grande na ceva, essa isca aqui é a melhor. Tá? Aí tem uns camarãozinhos ali, ó. Os iscas do canal me dão um pouquinho. Está ali também para me fazer um teste. Tá? Então vou ajeitar aqui tudo no jeito. Vamos ver se vai dar certo. Jogar uma cevinha aqui. Jogar um milho azedo. E esperar. Pegar uns caramujos aqui. Aí, ó. Já tentei no milho. Nada. Tentei no caranguejo. Nada. Agora a última tentativa vai ser no caramujo. Aí, ó. Aqui, ó. Onde eles ficam, ó. Olha aqui. Achei foi uma frota de caramujo agora. Caramujo da água doce, tá? Não é o caramujo de cidade, não. Caramujo africano, não. Que é aquela da doença. Olha. Nossa. Olha só para isso aqui. Olha. Grudada nessa foinha. Olha o tanto. Olha. Olha aqui. Uma foinha só. Já dá para... Olha o grandão aqui caindo. Isso aí caçando é que eu acho bastante. Tá vendo? Tão de guapé para lá, ó. Mas isso aqui já dá para testar já. Vocês viram só o tamanho dessa piramboia? Olha aqui, ó. Isso aqui é uma piramboia, ó. Olha o tamanho. Olha. A piramboia é de um metro. Com certeza os pescadores que fisgou ela. Aí acabou. Ela deve ter engolido o anzol. Ou os pescadores mesmo que matou ela, que não quis levar. Dizem que isso daí é muito gostoso, hein? Disney, né? Mas olha o tamanho. Isso aqui não sai na varinha de bambu nem a pau. Ela enrola nas pedras. Eu quero ver quem tira. Ah, lá para baixo tem um ponto legal lá. E aí? E aí? E aí? A piapara encostou. Piaparinha bonita. No caramujo, hein? Mostrar ela aí para vocês. Que piaparinha bonita. Onde tem a pequena, tem também a grande, né? Vamos lá. Vamos liberar ela já. Não dá medida, tá? Vai embora, garoto. Pode mais dar conta. Vai embora, garoto. O cara é bicho, garoto. Vai. 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 Vai embora, garoto. Que briga bonita! Piaussu no caranguejo, nem é dos grandão, mas você viu a força que esse bicho tem? A briga é indescritível, olha aqui, vamos medir ele para ver? Eu acho que não dá medida não, vai faltar bem pouquinho. Vou deixar ele aqui na água. Tá aqui a réguinha da Mickey Minnie. Boquinha encostada. Olha lá, boquinha encostada. Trinta e nove. Trinta e nove. Faltou um centímetro. Não tem problema não. Olha que peixe gordo, saudável. Vamos lá. A medida é quarenta, deu trinta e nove. Vai embora. Agora só adrenalina e a emoção da fisgada já valeu a pena. Bom, três horas da tarde. Agora eu vou tentar pegar um estucunaré, hein? Não bateu mais nada lá na ceva. Vê se eu acho um estucunaré por aqui. Vamos ver. Vamos por ali, ó. Um costacchio. Um costacchio. E aí Ai, ai, algum peixe subiu atrás, ó Não é muito grande não, mas vamos ver o que foi Vou suspender isso que algum peixe veio atrás dela Ó, pegou, pegou É grandinho, é grandinho Olha o que que é Ó, Oscar É você, né? Você que veio atrás, né? Grande, ó Tamanho bom, ó Vou levar embora isso aqui Vai pro Soia, vai pra casa Bom demais da conta E aí E aí Obrigado. Olha o piauzinho. Piauzinho três pinta no camarão. Aê. A gente está roubando minha isca toda hora e não vem nada, uai. Olha aí. Foi embora já. Olha. Pegando. Vai ser piauzinho três pinta pela pegada. Eita. Eita. Não é o três pinta não. Se for o três pinta é grande. Oh, apairari. É o apairari. Os tucunaré deem uma sumida, hein. Pescaria passada foi atrás de tucunaré também, não encontrei. Olha o apairari. Vai para o soia. Bichinho brigador, hein. O apairari. Láp. Ajo, tá, mais dominé, hein. Boa noite, né? Ok. ó, pegou ó eita, tinha que vir uma traíra tinha que vir uma traíra, e grande, hein olha um anzolzinho pequeno olha lá, pô já tava faltando, tava até achando estranho não teve nenhum ainda bonita, fila, vai pro Soia também ó, puxadinha de piau, hein deixa eu engolir que piau tem a boquinha pequena deixa eu ver aqui achar a pontinha do anzol o que que eu falei olha ele aí olha o tamanzinho por isso que é difícil pegar ele aí esse é o piau 3 pinta a medida dele é 25 centímetros bora é isso aí família chegamos ao fim de mais um vídeo apesar dos pesários ainda deu bom demais da conta Deus seja louvado que eu sempre falo pra vocês o mais importante na pescaria é a adrenalina e a emoção da fisgada teve isso deu bom demais olha só quero mandar um abraço pra esse garoto aí que tá passando aí na tela é o Davi Luiz lá de Ilha Solteira tá ele nessa foto tá ele e o Alex Pescador já aproveitar também mandar um abraço pro Alex Pescador tá bom muito obrigado mesmo viu Davi por sempre estar acompanhando o nosso vídeo aí tá continue sempre ligadinho conosco beleza é isso aí então né família vim fazer aquela renovação de traia né e claro né saio de Cardoso e vim aqui em Votuporanga vocês sabem que a loja oficial do Joabes Pescador é aqui lojas Mickey e Minnie em Votuporanga sempre deixo aí na descrição pra quem não conhece esse é o vendedor aqui da loja ó galera David que também vai te atender se caso você ligar lá tá tá o contato dele aí o melhor atendimento da região sempre falo isso beleza e olha só as trainhas aqui já vou mostrar pra vocês rapidamente tá tem de tudo aqui mesmo quando eu falo de tudo é de tudo mesmo desde traia de pesca ceva isca tem de tudo né eu já falei da loja de roupa o que tem do lado pra você trazer a sua mulher pra você fazer a sua compra de pesca sossegado tem pode trazer as crianças lá pra frente tem artigos pra criança tem uniforme de pesca colete mulinete isca artificial tem de tudo mesmo beleza mas vamos mais pra aqui isso daqui é mais que vocês vejam usando nas minhas pescarias tá linha max mulinetim boia tá vocês perguntam muito da boia né que vocês gostam da pescaria de traíra essa boia aqui é a número número 7 tá ó pra traíra tem que ser boia grande tá inclusive aquele trabalhado da boia né se for boinha pequena não funciona então pra traíra tá número 7 tá bom é o que eu indico pra vocês pra tucunaré eu gosto de usar essa daqui mas eu já falei pra vocês eu sou bem sincero essa aqui é a 6 né essa é a 6 eu gosto de usar essa daqui pra ficar mais visível tá mas o correto pra tucunaré pega lá David essa aqui é a 4 né pra tucunaré pra pescar com boinha é a 4 tá bom é o mais legal é o mais indicado pra você eu uso essa daqui pra ficar mais visível aí pra vocês visualizar melhor quando a boinha afunda que é o mais prazeroso de ver né esse daqui é o anzol encastuado tá o anzol encastuado que eu uso pra pescar as traíra tá de vez quando eu passo raiva lá que acaba meus anzol encastuado eu só passo raiva que as traíra come o anzol né ele engole vai pro estômago dela o anzol então eu tô levando os anzolzinhos esse anzolzinho tá quanto David já no jeito pra você pescar é 1 real e 15 cada um 1 real e 15 ó o anzol encastuado as boinhas 70 centavos essa 60 centavos 60 e a outra 35 centavos 35 centavos beleza bom a linha as max essa aqui é a 057 né ideal pra traíra tá você vê aqui na loja pode pegar pra pescar traíra 057 da max tá bom tá quanto 10 e 70 10 e 70 não se você conhece se você é pescador e compra atrás você sabe que o preço é incomparável né e tem essa daqui que é a 047 que eu uso né pras pescarias de tucunaré essa aqui pra traíra 047 pra tucunaré você vai pagar apenas 7 reais e 70 centavos preço à vista muito barato mesmo tá e essa é a 040 da max também tá 040 7 reais e não 6 reais e 80 centavos o valor à vista esse outro valor do lado aí é é a prazo né é a prazo beleza agora a grande a grande questão é esse mulinete aqui esse é o top esse mulinete aqui eu vou falar pra vocês viu não tem pra ninguém esse joker aqui ó ele é muito bom sensacional mas se eu falar que se colocar esse joker e esse daqui substitui muito bem é claro que nós estamos falando se for falar de acabamento de peças melhores claro que o joker vai ganhar mas esse mulinete aqui veio pra substituir bem pra quem não tem condição por exemplo ah eu não consigo pagar cento e poucos reais quer quanto quer o joker esse aqui tá 146 e 30 já tá um preço muito bom né comparado ao da região aí né tá muito bom sabe quanto você vai pagar nesse promaster 650 que é o da tampinha da amarela que você pode ver nos meus vídeos já faz o que dois anos que eu uso né eu comprei um dois desse aqui pra mim e faz dois anos que eu uso já peguei peixe gigante com eles e tá lá firme e forte você pode moiar pode fazer o que for que ele não vai travar um mulinete muito indicado fala o valor aí David esse aí tá 41,50 rapaz 41 reais e 50 centavos e outra não é pescaria de tilápia não você vai pescar pacu você vai pescar piaussu que eu mostro pra vocês e comprovo mesmo lá nos vídeos que esse mulinete é realmente bom aí tem outras opçãozinhas também aqui que é o Granada também que é da Maruri olha o precinho dele 51 reais e 70 centavos tem o Delta olha lá o Delta 41 e 40 centavos e tem esse outro aqui esse aqui é o outro Granada o mesmo Granada só que de outra cor aí tem a linha Arati essa linha Arati tá quanto? essa aqui é a 50 né 0,50 vale 10 reais e 60 10 reais e 60 e essa outra aqui é a 40 7 reais e 20 7 reais e 20 7 reais e 20 vocês estão vendo por que né tem a régua também né tem a réguinha tem essa réguinha que eu sempre uso e aconselho você usar esta régua aqui tá que as vezes ah não tem uma régua não tem nada pra medir o peixe você pode entrar num problemão então você tem que ter uma régua dessa na sua traia de peça então eu carrego sempre essa régua comigo tá bom? é de lona né é de lona você pode moiar tá a minha mesmo peço com ela dentro d'água lá tá firme e forte tá bom? quanto que é o valor dela? essa régua só 29 reais 29 reais tá bom? é o valor desta régua aí tem uns anzolzinhos aqui ó 50 anzol 12 reais valor à vista tá bom? esse aqui é o mesmo né? esse é o 18 né? ah esse aqui é o 18 tem o número 16 ideal para Tucunaré e o número 18 que é 12 reais e 90 e a caixinha do esse aqui eu falo pra você não pode faltar na minha traia tá? é o número 6 com 100 anzol? com 100 anzol quanto? 16 e 10 16 e 10 mas você vai pagar 16 e 10 vai levar quantos anzol? 100 anzol 100 anzol é bom demais dar conta eu vou parar por aqui senão vai ficar muito longo o vídeo mas se você quiser saber mais você tem que visitar a loja visita a loja e os inscritos tem vindo aqui e tem gostado e aprovado e recomendado para outras pessoas porque sem dúvida é o melhor preço da região é ou não é? tem um cliente aqui ó calma no senhor tem problema eu filmar você não né? não, sem problema nenhum é o melhor preço da região é ou não é? aqui é demais é não, é sem comparação tá bom? tem que contar o atendimento o atendimento é nota 10 ração de coelho fala o valor aí o quilo ração de coelho 2,90 o quilo falero de arroz 2,50 o quilo o cevão 5 quilo 14 reais sai menos que preço top, top, top mesmo milho 1,80 1,80 1,80 é isso aí família eu falo porque eu sempre falo eu sou uma pessoa muito sincera e verdadeira se não fosse bom para mim não seria bom para vocês então se eu gosto eu compro e indico para vocês lojas Mickey e Minnie aqui em Votuporanga sem dúvida o melhor preço da região tá esperando ele chegar aqui né David? opa e é isso aí e se você é de longe não pode vir aqui é só ligar porque entrega em qualquer lugar do Brasil tchau obrigado tchau 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 tchau